Que maravilha hein, até você Francisco, é, chama nós de cachaceiro, é, que o Brasil não tem mais solução, disse que é muita cachaça pra pôr coração, santidade eu discordo do que o senhor tá falando, no Brasil nós bebe cachaça, mas oferece pro santo, santidade, santidade eu discordo do que o senhor tá falando, no Brasil nós bebe cachaça, mas oferece pro santo, tá certo, em todo canto tem um cachaceiro, mas o nosso povo brasileiro, sempre foi gente de fé, vai na igreja, no centro espírita, jurei um bando e candomblé, mesquita, budismo, mas todos com a sua fé, depois do culto e da oração, e do compromisso com a fé, aí é de lei, toma uma lá no baluzé, sem esquecer da fé, aí é de lei, toma uma lá no baluzé, Francisco falou, o Papa falou, que o Brasil não tem mais solução, disse que é muita cachaça pra pôr coração, que é isso, Francisco, santidade eu discordo do que o senhor tá falando, no Brasil nós bebe cachaça, mas oferece pro santo, santidade, santidade eu discordo do que o senhor tá falando, no Brasil nós bebe cachaça, mas oferece pro santo, é país de fé o nosso, hein?